Fala aí gente, hoje estou trazendo aqui para vocês mais um WhatsApp 100% imune Dessa vez é o WhatsApp Imortal V18 Vou mostrar a instalação desse WhatsApp e as funções novas dele E vou deixar disponível para download aqui na descrição do vídeo Vou selecionar em continuar E ele é um WhatsApp que faz a verificação de número Então você não vai precisar estar lá por cima, pode estar lá normal Vou adicionar meu número aqui O WhatsApp aqui já entrou, eu vou mostrar para vocês aqui as funções novas desse novo WhatsApp Imortal V18 Vou selecionar aqui nos três pontinhos, funções E aqui tem as opções de ocultar a tag encaminhado, antes de deletar mensagens Ocultar aquela tag que visualizou mensagens Na parte aqui de travas tem a opção de não receber mensagens Você marca para não receber Ela acaba não recebendo nenhum tipo de mensagem aí Tem a opção de anular travas contatos Não receber travas contatos Tirar peso das travas Rajada mais rápida de 66 contatos Anular travas localização Tem a opção também de ocultar o que visualizou o status Tem a opção de clear cache para poder limpar o WhatsApp Tem as opções de backup e restaura Está funcionando perfeitamente, eu acabei de testar aqui E na parte de contatos aqui tem aquelas mesmas opções De ocultar que está gravando Ocultar que visualizou o áudio Ocultar a tag aí visualizou a mensagem E também na parte de grupos, essas mesmas funções aí Vou voltar aqui Tem a opção aí, ó Vou mostrar para vocês Aqui tem o bomb teste Você pode selecionar sua rajada aí para poder enviar Basicamente o vídeo é esse Se vocês gostaram deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima Falou! Tchau Tchau Tchau